E já estamos de volta com mais novidades aqui no Piracicaba em Destaque. Destaque, a partir de agora, nós vamos estar falando das principais associações comerciais do interior do estado de São Paulo e, por que não dizer, do país. Nós convidamos aqui o presidente da CIP, Ângelo Frias Neto, empresário do setor imobiliário, para estar conversando com a gente a respeito da CIP e dos oito primeiros meses em que ele está à frente dessa entidade modelo. Ângelo, é um prazer recebê-lo aqui no Piracicaba em Destaque. Satisfação, Sérgio, satisfação, telespectadores. Muito bom estar aqui no seu programa, aqui um programa, quanto tempo aí, um dos mais longevos aí do Piracicaba. 20 anos, Ângelo. Piracicaba, né? Da TV Piracicaba, 20 anos, parabéns. Obrigado. É um prazer recebê-lo, viu? Ângelo, vamos fazer aqui esse balanço desses oito meses que você está à frente da CIP. Você assumiu dia 10 de julho do ano passado. Ano passado, isso. De 2012. Isso. Mas o que você teria a falar dessa sua experiência, dessa nova experiência, você que já é diretor da CIP por muitos e muitos anos já, ocupando diversos setores dentro da entidade, né? Sim. Bom, é uma satisfação estar na presidência da entidade, né? Apesar de carregar bastante responsabilidade e obrigações. E foram oito meses aí de muito trabalho e de implementação de várias atividades que já vinham dentro do planejamento para serem executadas, né? A primeira escola de negócios, que nós começamos com as turmas de cursos de curta duração, o MBA da Unimap, mais cursos em company. O em company seria na empresa? Na empresa. Vocês levam uma equipe para dar aulas lá na empresa, é isso? Isso. Na empresa pode ser ou diretamente na empresa, ou pode ser na própria CIP, mas formulado especificamente de acordo com a necessidade que a empresa tem. Então, a gente... Ela passa... Qual a sua necessidade? Então, vocês adequam um currículo para aquilo, uma grade curricular para aquilo. Isso. Cursos focados, voltados a aplicações imediatas ou para atender certas necessidades de formação específicas, né? Sei, sei. Bom, então vamos fazer esse pequeno balanço inicial, Anjo. Nós temos aqui uma série de temas a serem abordados. Só comentando, né? Pois não. A escola de negócios, que é uma parceria da CIP, né? Com a Unimap e com a ESPM São Paulo. Então, é um empreendimento aí de sucesso, né? Muito bem recebido pelos associados e pela sociedade piracicabana, que vem trazer, preencher uma lacuna da necessidade da formação profissional, principalmente na área do empreendedorismo, do gestor, na cidade de Piracicaba. Ótimo. Então, vamos lá. Falando de empreendedorismo, nós sabemos também a questão do justiça. O CESP, que é um posto de atendimento, foi inaugurado recentemente lá na CIP, né? Sim. Comenta um pouco da importância desse posto. É uma conquista para a cidade. Eu acho que, muitas vezes, empresários tinham que até juntas comerciais fora da cidade, procurar outras cidades, né? Eu acho que veio a facilitar muito a vida do empresário. Sem dúvida. O posto veio facilitar a vida e um objetivo nosso que estamos trabalhando para isso é transformar esse posto num escritório da junta comercial, quer dizer, um grau a mais, que vai possibilitar mais agilidade ainda. Estamos trabalhando nesse momento para isso, mas o posto funcionando e já atendendo ao empresário do Piracicabano. Certo, Ângelo. Agora, outra movimentação muito grande, inclusive, que aconteceu na Praça José Bonifácio, foi acertando as suas contas. Faça um balanço também de como foi essa atividade. Foi em parceria com alguma outra entidade? Então, acertando suas contas, uma parceria da ACIP com a Boa Vista, prestadora de serviços, que é a nova gestora do SCPC em todo o Brasil, né? O SCPC que tem o maior banco de dados do Brasil na parte de crédito, né? De consulta de crédito, orientação de crédito. Ele está já há um pouco mais de um ano sobre a gestão da Boa Vista, prestadora de serviços. E a ACIP, em parceria com a Boa Vista, tentando fomentar a responsabilidade da importância de você ter o nome limpo, de você poder fazer as compras, fazer seus financiamentos, adquirir seu carro, sua casa própria, ter seus eletronomésticos que você precise e mesmo para você ser um cidadão, vamos dizer, de tranquilo, né? Então, é voltado para aquelas pessoas que estavam endividadas, que não estavam acertando as suas contas. Que estavam com alguma dificuldade no financiamento, com um nome negativo. E essa campanha de divulgação foi no sentido de facilitar, foi feito tanto com os credores, as empresas que tinham a receber, quanto com bancos também que tinham para receber financiamento. E nós fizemos um mutirão ali na praça, com um contêiner, com uma instalação enorme na praça, atendendo ao público. Montaram quase que um escritório ali, então. Um escritório muito bacana, com todo o conforto, ar-condicionado, tudo para a população. Que tinha dúvida, eu queria consultar, queria ver se tinha pendências, que pendências tinha. Orientando como resolver seus problemas de pendência. E ao mesmo tempo, entregando uma cartilha do orçamento familiar, né? Chamando assim, orientando as pessoas como se organizar para evitar cair, às vezes, na cilada de contrair muitos compromissos. Orientando as pessoas adequadamente para evitar aquelas... Uma saúde financeira familiar. Saúde financeira familiar. Uma orientação. Sim, sim. Como gastar, como economizar. Isso. Uma cartilhinha, uma linguagem fácil. Uma linguagem fácil, voltada preventivamente, né? Para orientar o cidadão aí. E além do atendimento da praça, estávamos atendendo na CIP, né? Na Rua do Rosário 700 e no nosso posto da CIP lá de Santa Terezinha, também atendendo ao público. O resultado foi positivo, Ângelo? Foi muito positivo. Atendemos muita gente. E o comércio e os parceiros ficaram muito satisfeitos com o movimento que nós conseguimos desenvolver. Trazendo aí para a população esclarecimentos, orientações e, como dizer, se prevenir para que não caia... Uma armadilha. Novos problemas aí. Isso é muito bom. Agora, Ângelo, final de ano também, tivemos a campanha Luzes na Cidade. Natal realmente muito bonito. A cidade iluminada. Pontos turísticos também bastante iluminados. Uma parceria que deu muito certo com o poder público, com a Prefeitura Municipal, Secretaria de Turismo, Secretaria de Ação Cultural. O que é também um balanço seu desse Natal, que foi realmente que chamou muita atenção da população? Esse Natal, realmente, pelo quarto ano consecutivo, a CIP faz uma parceria com o poder público, com a Prefeitura Municipal de Piracicaba, especificamente a Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, além de outras secretarias que nos deram suporte em muitas atividades. Inclusive, o SEMAI também participou. E empresas associadas a nós que participaram ativamente, como a Caterpillar, estiveram envolvidos. Então, que envolveu a iluminação de vários pontos importantes da cidade, pontos turísticos, pontos que chamam a atenção, como a Ponte Pêncio, Passarela Pêncio, as rotatórias das entradas da cidade, das principais entradas da cidade, monumentos, praças, árvores. A própria Caterpillar iluminou toda a fachada dela lá na Rodovia Luiz de Queiroz, ficou muito bonito. A Sapucaia, ali no bairro Alto, foi iluminada. Aquela famosa árvore centenária. Centenária. E dessa vez ainda trouxemos uma novidade, né, o setor lá da região do Beira Rio, que é a Passarela Pêncio, as árvores no entorno, todos o engenho iluminados com luz de LED, né, uma novidade aí, que consome menos energia e com mais luminosidade. Então, aprovou plenamente aí. E isso tudo atraindo pessoas da região pro nosso comércio local também, né, além de estar resgatando esse espírito, porque essas luzes dão um clima pro Natal também, né. Sim, tentando trazer um clima de Natal, uma alegria, e chamam as pessoas das cidades do entorno também, né. Piracicaba também, que a gente foi falando, falando um balanço do ano passado, mas em abril do ano passado, o governador Geraldo Alckmin criou a figura do aglomerado urbano de Piracicaba, né, envolvendo 22 cidades com quase 1 milhão e 400 mil habitantes, onde Piracicaba é a sede, né. Então, cada vez mais aumenta a nossa responsabilidade. Aumenta a necessidade da cooperação na região, mas também, se bem aproveitado, bem planejado, traz resultados econômicos pra nós. É sobre isso que eu ia falar, é que a CIP, ela é uma entidade apartidária, né, Anjo, independente do prefeito estar no partido A ou B, no azul, no vermelho, no roxo, a CIP tem uma posição política de parceria sempre com o poder público, né. Foram várias atividades, eu sei também que vocês estão constantemente em conversação com o prefeito Gabriel Ferrato. O que que você teria pra estar fazendo uma análise do que já aconteceu de parcerias passadas e daqui pra frente, o que que vocês têm aí em mente com essas parcerias com o poder público e com o prefeito Gabriel Ferrato? É, como você bem disse, César, a parceria da entidade, da CIP, né, é sempre com o poder público constituído, independente da pessoa ou do partido político, né. Então, tanto do executivo quanto do legislativo, o judiciário, as forças de segurança, né, as polícias, a gente procura sempre no que for possível e tiver dentro do nosso alcance, colaborar e fazer sugestões, né, e facilitar às vezes a atividade quando é da nossa competência ou quando a gente tem possibilidades de fazer isso. Você pega o próprio poder judiciário, também participamos mais uma vez nas eleições, auxiliando às vezes na infraestrutura, o local pra reuniões e essas coisas, né, então estamos sempre trabalhando da mesma forma com as polícias, né, civil, militar e guarda municipal, né, também pudemos colaborar. O próprio FUNSEG, o Fundo de Segurança, nasceu na CIP, né. O FUNSEG, isso, e nós fomos um dos encabeçadores aí desse fundo para colaborar com a área de segurança de nossa cidade, né, e esse é um dos pontos, então, o FUNSEG sempre colaborando com o Poder Público, mas visando o benefício da nossa comunidade, né, uma melhoria de condições da nossa comunidade, que certamente que com isso melhora as condições de todos e dos nossos associados. Com certeza, isso traz benefício para toda a população, inclusive dessas 22 cidades aí que nos circundam, né, Ágil? Sim, 22. E as parcerias envolveram também toda essa parte de revitalização da área central, que já vinha desde a revitalização da Praça Central, depois a revitalização da Rua Governador, né, essa parte de controle eletrônico de estacionamento, né, que veio também facilitar a dificuldade de estacionamento Acho que dessa vez aceitaram, né, a Zona Azul aí funciona, né? Nós temos pesquisas já independentes, né, mostrando uma satisfação bastante elevada em toda a população, tanto dos comerciantes quanto da população, porque pelo menos você encontra agora lugar para poder estacionar. Antigamente não se encontrava mesmo, se você ia para o centro, não conseguia achar a vaga, né? E isso é uma... é inevitável em todas as grandes cidades do mundo, para estacionar carro nas áreas centrais, tem que pagar, não tem outra forma, né? É a única forma de conter um pouco e que todos possam, pelo menos, parar algum tempo dentro daquele período de compras, né? Mas, Ângelo, vou chamar um pequeno intervalo e, na sequência, vamos continuar falando da Associação Comercial e Industrial da Cidade de Piracicá. Daqui a pouquinho voltamos, então, com o Ângelo Frias Neto. E já estamos de volta com mais novidades aqui nesse TV Associação Especial, no programa Piracicá de Destaque, hoje com a presença do empresário Ângelo Frias Neto, ele que é presidente da Associação Comercial e que está já há oito meses à frente dessa entidade modelo. Ângelo, Ângelo, voltando ao nosso bate-papo, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco também o número de sócios da CIP. A gente percebe que hoje, acho que já está beirando a casa de 4 mil empresas associadas, é isso mesmo? Sim, estamos próximos de 4 mil empresas associadas com a política e desenvolvendo, procurando trazer novos associados, mostrando os serviços que a entidade proporciona ao associado, né? As facilidades nos convênios médicos, convênios odontológicos, convênios com escolas, né? Que tem muitas facilidades, a própria escola de negócios, que vem ser um facilitador do nosso associado, os serviços de consulta de crédito, orientação, como fazer análise de crédito, a certificação digital, muitos serviços e estamos desenvolvendo novas ideias também. Você fala em convênios, para o grande público aqui, porque nós temos, às vezes, o colaborador de uma empresa e aquela empresa é associada à da CIP, tem direitos, né? São descontos e mensalidades da Unimap. Descontos reais. Na escola de negócios. Na escola de negócios, da Unimap, para o associado, seus dependentes. Planos de saúde também? E funcionários, né? Funcionários também. Planos de saúde com condições especiais também, né? Então, tem muitas vantagens para o associado, além da representação institucional e da busca aí do desenvolvimento da nossa comunidade. Muito bom. Isso está colaborando, né? O associado. Muito bom. Olha, Lange, nós, ano passado, estivemos lá na CIP, fazendo a inauguração do Memorial do Empreendedorismo, né? Isso. Ficaram realmente as instalações excelentes, coisa de primeiro mundo, tudo digitalizado. Realmente, vale a pena as pessoas fazerem uma visita lá. Eu queria que você falasse um pouco do andamento, porque agora, realmente, vai ser aberta a população, né? Isso. Como é que vocês estão trabalhando a visitação do Memorial? O Memorial do Empreendedorismo é uma iniciativa muito bacana e foi um projeto legal resgatando a história do empreendedorismo da cidade de Piracicaba, que, aliás, começou com Antônio Corrêa Barbosa, o capitão fundador, né? Foi o primeiro empreendedor que começou com uma fábrica de barcos usando a madeira, timboril, aqui na cidade de Piracicaba. E, por muitos anos, centenas de anos, Piracicaba teve fábrica de barcos, inclusive, a Dâmoni foi a última, ainda funcionando até uns 20 anos atrás. Acho que é os anos 70, 80, né? 70, 80, né? Então, mas outra série de empreendedores, o Luiz de Queiroz, o Mário Dedini, o combinador Pedro Morganti e outros que a cidade teve, que vieram contribuir para o nosso desenvolvimento. E resgatar toda essa história, o que aconteceu e tal, é a ideia desse Memorial, que passou por alguns ajustes finais no semestre passado, né? E começamos todas as... fizemos já algumas visitas pilotos no ano passado, mas, oficialmente, esse ano, começaram as visitas já com escolas. Os representantes da Secretaria de Educação aqui do Estado, aqui na cidade de Piracicaba, tiveram oportunidade de estar visitando, conhecendo. E estamos... começamos já as escolas e também aberto aos grupos que queiram visitar com agendamento prévio, né? Ligando na CIP 3417 1766. Telefone aqui embaixo. Tanto escolas, então, como pessoas interessadas. Pessoas interessadas. Mas aí, sendo grupos. Grupos agendando um horário pré-definido, mas vale a pena conhecer as escolas, tá? Muito obrigado. E aí, para marcar essa visita e conhecer um pouco da história empreendedora da nossa cidade. Agora, já que nós estamos falando de história, nós estamos também num ano muito importante para a CIP, né? Esse ano, a entidade completa 80 anos, né? São 80 anos de muitas atividades, de muitos projetos, de muitas realizações, né, Ângelo? Queria que você comentasse um pouco também desses 80 anos, se existe uma programação especial para esse ano. Então, comemorando esses 80 anos, né? Estamos aí de 1933, 9 de julho de 1933, um ano após a Revolução Constitucionalista, né? E a fundação da entidade tem a ver um pouco com esse resgate da cidadania, representando a livre iniciativa, a ideia do empreendedorismo, que ela veio trazendo ao longo de todos esses anos e todos esses presidentes que estiveram à frente e a entidade sempre ativa, muito dinâmica. E hoje, nesses últimos 10, 12 anos, passou por uma transformação muito grande, tornando-se uma das mais representativas, né, do Estado e do Brasil, como você bem se referiu. E sendo considerado modelo aí pelos principais dirigentes do país. Até o vice-governador Guilherme Afif Domingos, que fez parte da Associação Comercial de São Paulo, da Facesp, sempre elogia muito a CIP, né? Sem dúvida, pelo trabalho que a gente tem feito, esse grupo, tem feito ao longo de todos esses anos, né? E hoje passamos uma fase de bastante profissionalismo, né? Bastante mudança, com instalações adequadas. Estamos pensando aí na parte de estacionamento também para os associados, quando vem a entidade para facilitar o acesso, né? E sempre pensando em novos serviços aí para desenvolvimento dos nossos associados. E tem uma programação? Então, a programação... Alguma coisa festiva? Nós vamos ter a data mesmo, o principal, 10 de julho, né? Mas a gente deve começar em março o lançamento das solenidades aí festivas. Quer dizer, o ano dos 80 anos. O ano dos 80 anos. Certo. Então, durante todo o ano, vocês vão estar... Vamos estar comemorando aí 80 anos da entidade, 80 anos de participação aqui na comunidade de Piracicaba, contribuindo com as ideias aí do empreendedorismo e desenvolvimento de nossa cidade. Tá. Outra coisa que sempre chama muito a atenção também é a preocupação da CIP, Angelo, com a mulher e também com o jovem, né? Nós sabemos que muitas empresas aí, na parte de sucessão empresarial, muitas vezes tem dificuldade do empresário estar passando para um filho ou para algum familiar, para que a empresa dê continuidade nas mãos dos familiares, né? E aí surgiu o conselho do jovem empresário, justamente para estar preenchendo essa lacuna, orientando o jovem e a mulher também. Fala um pouco desses dois conselhos que a CIP ali acaba abraçando, que é o conselho da mulher empresária e também do jovem empresário. Então, o conselho da mulher empresária, o conselho do jovem empresário, que tem quase 10 anos de atuação, né? É importante aí, como você disse, trazer a mulher empresária, trazer o jovem empresário para junto à entidade, para aprender a ser participativo, ao mesmo tempo procurar discutir dificuldades comuns às atividades de empresário, do jovem empresário, da mulher empresária, e orientar nesse sentido. Então, sempre a CIP procura com que ser um facilitador no desenvolvimento, na superação de dificuldades e orientação de como se desenvolver, né? E cada um deles com uma série de atividades também, né? Série de atividades, sérias palestras e sempre muito concorrido, né? Então, isso tivemos ao longo de todos esses anos e continuo agora esse ano aqui e procurando agora ter um enfoque mais nessa área mesmo, como você citou, né? da sucessão, das dificuldades das pessoas, do jovem, da mulher dentro da empresa, a mulher principalmente conciliar a carreira de mãe com a carreira profissional, né? O lado familiar e empresarial, né? Esse equilíbrio deve ser bastante complexo, né? Então, é isso que procura contribuir com superação dessas dificuldades. Agora, nós tivemos também uma notícia recentemente aqui do ex-presidente Jorge Aversa Júnior, que parece-me que assumiu uma nova responsabilidade agora também, né? Sim. Você, inclusive, semana passada esteve em São Paulo para uma votação. Para a eleição, isso. Conta para a gente como foi essa movimentação na FACESP, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, né? Então, as associações comerciais que começaram no Brasil em 1812, né? A primeira foi em Salvador, na Bahia, né? Com a vinda da Família Real em 1808, já se tinha o costume da reunião dos empresários lá no Largo, ao lado do Porto, lá na Bahia, em Salvador, e aí foi o embrião da associação comercial, da primeira associação comercial que os ingleses, quando trouxeram a Família Real, chamavam aquela reunião de empresários que trocavam informações, tanto informações sobre comércio e quanto de crédito, naquele tempo já, e chamavam aquilo lá de Chamber of Commerce, quando os ingleses chegaram, trazendo a Família Real portuguesa. Portuguesa. E em 1812, ela foi criada oficialmente, sempre desenvolvendo essa ideia do empreendedorismo, da liberdade de empreender e procurando sempre colaborar também com o poder público. O Estado de São Paulo congrega aproximadamente, são 640 municípios, 620 municípios, dos quais temos 420 associações comerciais no Estado de São Paulo. Então, nem todos os municípios têm associação, mas quase, tem mais de dois terços tem. É, mais de 80% do Estado de São Paulo é coberto pelas associações. E a Federação das Associações Comerciais reúne todas essas associações do Estado, cerca de 420, e para facilitar a gestão disso daí, elas são divididas em regionais. Então, tem a regional de Piracicaba, que é a RA7, que envolve Campinas, Rio Claro, Americana, Limeira, Piracicaba, todas essas cidades do entorno, né, Valinhos, Vinhedo, cerca de 30 cidades, que é uma das regionais mais importantes dentro da Facesp, no Estado de São Paulo. É, porque essa região Piracicaba, Campinas, hoje, dentro do Estado de São Paulo, depois que dá a capital, é essa nossa região, né? É, porque ela é um dos principais PIB do Estado do Brasil, né? É, Ribeirão Preto, Campinas, Piracicaba, né? E ali engloba Campinas, Piracicaba, Limeira, Rio Claro, né? Sim. Americana, então, é, e para nossa surpresa, e para nosso, sei lá, regozijo, né, o Jorge Aversa Jr., o presidente anterior, que é atualmente presidente do Conselho da ACIP, foi eleito presidente da regional RA7, que congrega essas 30 cidades, inclusive Campinas, Americana, Limeira, Rio Claro, como disse, né? E essa eleição na segunda-feira da semana passada, e foi praticamente unanimidade, as pessoas ficaram muito satisfeitas, e um ganho aqui para a nossa cidade, em termos de representatividade na região, e vem somar, né, a esse fato que eu citei, da criação do aglomerado urbano de Piracicaba, dando mais, fortalecendo essa ideia. Consequentemente, é a ACIP que está nesse comando, né? Isso, a ACIP está no comando dessas associações, inclusive Campinas, né? Inclusive Campinas, isso é bacana, é que um ganho para a cidade aí. Mas está ótimo. Bem, eu conversei aqui com o presidente da ACIP, Ângelo Frias Neto. Ângelo, quero agradecer a sua participação. Que satisfação, satisfação. Parabenizá-lo aí, por os oito meses à frente dessa entidade modelo, e eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final, às quase 4 mil empresas associadas, à cidade de Piracicaba, às 12 cidades também aqui que estão nos acompanhando nesse momento, e o público da internet que está acompanhando nesse site aqui, como transmissão simultânea para o mundo. Só a mensagem final, viu? Então, a mensagem que eu deixo, nós passamos por um período muito especial de desenvolvimento, crescimento e grandes oportunidades. Existem dificuldades? Existe. Mas as oportunidades são imensas. Então, basta, é importante que o empresário, que as pessoas, cidadão queira lutar, queira desenvolver, aprender e crescer. Oportunidade para todos temos, mas para isso você precisa buscar o conhecimento. E é isso que a entidade nossa está procurando hoje trazer através da escola de negócios, sendo um facilitador para o desenvolvimento dos nossos associados e cidadãos. Ótimo. Forte abraço. Obrigado, viu? Obrigado, realmente. Pessoal, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais novidades aqui no Piracicaba em destaque.